Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre o livro Estragos, da autora Fernanda Young, pela editora Globo Livros. É um livro de contos entre os períodos de 1987 e 1995. Para quem não sabe, eu gosto muito da Fernanda Young. Recentemente, eu li também A Mão Esquerda de Vênus, que é um livro de poesias. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui para vocês. E li o mês passado, na verdade. Eu li o mês passado esse livro, que é até o último. Ele ainda veio depois da Mão Esquerda de Vênus. E eu gostei bastante do livro, mas não vou dizer que ele é o meu preferido. Ele não está na lista dos meus preferidos, ok? Mas eu gostei bastante. Até mesmo porque a Fernanda Young começou a escrever esse livro quando ela tinha 16 anos. E no prefácio, que foi escrito pela própria Fernanda, ela fala que ela deve respeitar a jovem que ela foi. Ou seja, esses contos, ela tinha aproximadamente 16 anos quando ela escreveu. Quando ela começou a escrever. Levando em consideração que ela escreveu esses contos dentro de um período, desde lá de 1987 e 1995. Então, ela é muito jovem. E quando somos jovens, às vezes a gente tem certas opiniões, né? Tem certas crenças que não condiz com a pessoa que você se torna 20, 30 anos depois. Então, ela menciona isso. Que ela respeita a jovem que ela foi. Mas é bacana deixar isso registrado, né? Que jovem você foi. Não é legal? Eu acho bacana isso. Gostei bastante. As ilustrações são da própria Fernanda. Ele é um livro todo ilustrado. É um livro até bem curtinho. Vou mostrar aqui. Tem ela aqui atrás. Isso aqui é o escrito. Eu esqueci como é que chama isso. Eu esqueci, mas foi escrito pelo marido da Fernanda. Que é o Alexandre Machado. O livro tem várias dessas ilustrações feitas pela própria Fernanda. Cada começo de capítulo você tem uma ilustração. Vou mostrar só algumas aqui para vocês. Eu vou ler um trechinho para vocês do prefácio escrito pela Fernanda. Parte deste prefácio escrevi à mão, propositalmente. Cometo inúmeros erros escrevendo à mão. Muitos já sabem que sou disléxica. O fato é que escrevo errado. Escrevo mal. Assumir isso fez de mim uma escritora. Sempre me achei escritora. Eu pensava, preciso escrever, preciso escrever. Penso ainda, penso neste exato instante, preciso escrever. Agora, imagine não conseguir escrever sabendo que precisava tanto. Porque eu simplesmente não aprendi a escrever. Via tudo invertido. As letras, os números. É difícil explicar a dislexia para quem não é disléxico. Mesmo porque não faz o menor sentido. Eu queria mudar as regras. Queria mudar, principalmente, a própria realidade. Entendi, com o tempo, que a minha inadequação à realidade que me leva a criar. Escrever é o resultado de uma necessidade de consertar o meu entorno. Eu achei isso fantástico. E, realmente, as barreiras que ela enfrenta não foram barreiras fáceis. Até mesmo porque ela é uma roteirista, gente. Ela trabalha com escrita. Então, é sensacional você entender um pouquinho desse percurso. O que se passa com uma pessoa que tem um problema de dislexia e que ama escrever. E que trabalha com escrita. Então, é um desafio, assim, diário. Gosto da Fernanda atriz. Gosto da Fernanda roteirista. Gosto da Fernanda escritora. E gosto da Fernanda por Fernanda. É difícil você fazer uma resenha de um livro de contos. Mas, do que que engloba esses contos? Você não tem a Fernanda falando especificamente da sua vida. Como Clarice Lispector. Só um exemplo. Você tem personagens. Você tem toda uma história. Eu acredito que ela tenha presenciado. E muitas coisas. É parte dos seus sentimentos. Dos sentimentos daquela adolescente. Então, é disso que se trata o livro. Então, você tem memórias. Você tem... É muita questão do emocional, do relacionamento, do amor, da paixão. E assim por diante. Eu quero só citar pra vocês alguns contos que eu realmente gostei muito. Um conto que eu gostei bastante. Chama-se A Sereia no Jarro de Cristal. Que ela fala sobre a avó. Uma história de uma conversa dela com a avó. De uma lembrança. De uma memória que ela tem. Que é muito bonito. São duas páginas de conto. Mas é bem profundo. Bem verdadeiro. Outro conto que eu gostei é O Comedor de Torpedos. Esse conto aqui. Que fala sobre um rapaz que ele já passou dos 30 anos. E que ele ainda não conseguiu se casar. Então, é bem interessante. E também um outro conto que é Sirva Mais Um Copo de Vinho. Então, esses foram os três contos que eu mais curti no livro. Ah, eu gostei também aqui do primeiro conto. Esqueci de falar pra vocês que é 30 milhões de vezes. Esse conto aqui eu também gostei. Ele é praticamente uma novelinha. Bem interessante. Então, fica a dica pra vocês de um livro muito, muito legal. Que dá pra dar boas gargalhadas com ele também. Então, é isso. Beijos pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.